Olá, tudo bem? Permita-me guiá-lo num exercício de relaxamento e de imaginação. Quando a gente está muito calmo, muito relaxado, tranquilo, é natural que venham memórias, lembranças na mente da gente. A gente tem ideias, tem soluções de problemas. Para isso acontecer, a gente tem que parar um pouco, tirar um tempo para a gente. O dia foi corrido, foi cansado, e agora chegou o momento da gente ficar um pouco quietinho com a gente mesmo. Ficar calmo, calmo, tranquilo. Então, ainda de olhos abertos, vamos começar a reparar o local onde a gente está agora. Sentir o nosso corpo, o peso do corpo da gente, onde está apoiado, se a gente está sentado, A gente recosta, e vai voltando para a gente. Vai sentindo peso, vai reparando na respiração. E ela é prazerosa. O ar entra lentamente pelo nosso nariz, e como se distribuísse pelo corpo, e ele vai saindo pela boca, lentamente, sem fazer esforço nenhum, sem pensar. Respiração é uma coisa automática, inconsciente. Nós estamos mais calmos, já. Vamos prestar atenção na respiração. Só na respiração. Bem lentamente. Puxa o ar pelo nariz, e sinta que o corpo fica mais pesado, e vá soltando o ar pela boca. Naturalmente, você já começou a cerrar os olhos, você está mais tranquilo. Feche os olhos, se preferir. Continue respirando por conta própria. Algumas ruas. Sinta o ar gelado, entrando pelas narinas. E quando sentir que é o momento, solte esse ar, ele sai aquecido. Se quiser deitar, não há necessidade de ficar parado, você pode movimentar, se espreguiçar, virar para um lado. Se tiver vontade de coçar o corpo, não se controle. Se quiser, tirar os sapatos, tirar as meias, sentir os dedos, esfregar um dedo no outro. vá concentrando nas pontas dos dedos e faça carinho com o polegar no indicador. Encoste a ponta dos dedos do pé de um pé no outro. E respire agora pelo nariz e pela boca. ao mesmo tempo, puxa o ar pelo nariz e pela boca. E põe a sua concentração nas pontas dos dedos, sentindo o áspero da pele, da ponta do dedo, um dedo no outro, bem lento. Respira, puxa o ar pelo nariz e pela boca. O queixo vai descendo, indo mais para trás. Você vai afundando. Enche de ar pelo nariz e pela boca. E solta. Sinta os dedos do pé com os próprios dedos do pé do lado. Os dedos das mãos fazendo pequenos carinhos. Agora vá aproximando a sua mão do lado do seu corpo e sinta o lado da sua barriga, da sua perna. Se puder tocar na sua pele, vá tocando lentamente, sinta um pequeno arrepio. Continue respirando e afundando, mas sinta o arrepio que os seus dedos ao tocar o seu próprio corpo. Te dá um prazer e provoca você a sentir que você está vivo. É a sua pele que está arrepiando. Passe as pontas dos dedos no corpo lentamente e vai sentindo o toque mínimo e vai afundando e ao mesmo tempo sinta que sua pele está arrepiada. Vai acalmando. agora você percebe que algumas imagens já se formam na sua mente sem você fazer força nenhuma. Elas começam a se formar lentamente. Vamos imaginar que essa imagem é só luz e sombra. nós estamos no final da tarde já é quase começo de noite mesmo. A gente olha no horizonte toda a terra está escura quase negra e o horizonte tem aquela luz vida o céu tem um azul luminoso muito luminoso no alto ele chega a ficar negro de tão escuro e na linha do horizonte a luz passa por trás da terra que é totalmente escura a distância o céu tem uma cor levemente de fogo nuvens salmão e laranja perto do horizonte escuro a luz em degradê é mais forte ela é um amarelo quase branco e ela vai subindo e virando laranja e roça esse rosa vira roxo roxo vai ficando escuro e misturando com um tom amarronzado acinzentado vai perdendo a saturação da cor ficando escuro 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 no azul marinho meio amarronzado você detecta algumas alguns pontinhos de luz algumas estrelas ordenadas como as três marias inclinadas três pontinhos existem algumas nuvens escuras o céu ainda tem um pouco de luz e elas ficam escuras escuras como a borda acinzentada só a silhueta da nuvem tem uma porta acinzentada o centro é um roxo meio marrom escuro imagine agora se olharmos para a terra a nossa vista começa a reparar algumas coisas ela é muito escura mas aos poucos vamos vendo que existe um gramado e no meio desse gramado que com o vento tem um movimento diferente lá no fundo ela movimenta para a esquerda e para a direita movimentos pequenos mais para baixo perto da gente nós vemos um movimento um pouco maior e começamos a notar algumas flores roxas no meio do escuro o roxo é parecido com a luminosidade do céu é bem luminoso e a gente começa a reparar nas flores que também esse movimento a noite tem uma brisa fresca tem um cheiro de mato pequeno vento um pouco de frio sentimos um pouco gelado a umidade um pouco frio e mais perto da gente conseguimos enxergar melhor as flores roxas é um roxo muito vivo o chão é completamente escuro o roxo como se estivesse flutuando sobre o marrom do chão e ele é contínuo como um tapete que diminui de tamanho até o horizonte que desaparece o céu agora está mais escuro levantamos a cabeça e vemos estrelas mas é muita estrela pequena é como se fosse uma poeira de pontinhos luminosos brancos que ficam faiscando a gente começa a reparar que essa luz das estrelas pequenininhas organizadas geometricamente cruzeiro do sul estrelas maria outras parecidas com cruzeiro do sul também respire o ar gelado a lua começa a aparecer por trás das nuvens de um lado o céu está fechado de novo e ali por trás a nuvem começa a ficar mais luminosa um alho de arco-íris vai formando e mostrando que a lua está atrás daquela massa de nuvem o céu está tão claro tão luminoso que agora a lua saindo de trás das nuvens as flores roxas ficam muito visíveis e todo o céu já está escuro e a terra agora começa a ficar clara a lua está iluminando tudo quase como se fosse um sol chegamos a ver a sombra a nossa própria sombra projetada no chão não conseguimos acreditar que a lua com essa luz isolada prateada é capaz de projetar uma sombra dessas no chão as flores tem sombra por baixo elas saltam e pegam um pouco do prateado nas pétalas roxas elas balançam está muito gelado agora o ar é bom de respirar o ar frio a gente sente vivo o som o som é muito delicado é um som um grilo é muito longe é um som do vento são sons de grilo calmamente vamos pondo a nossa atenção na nossa respiração a respiração do nosso corpo vamos focando agora a concentração no nosso corpo e onde nós estamos realmente onde nós ficamos calmos e aos poucos continuamos movimentando o corpo lentamente sentindo o movimento agora no corpo aquele movimento que estava nas nuvens nas flores agora está no nosso corpo no nosso corpo gradativamente quando você sentir vontade vai abrindo o olho trazendo aquela imagem da noite para o lado de fora agora e vai olhando para fora para o lugar onde você está agora para as suas mãos mexa a cabeça mexa o corpo vai se acomodando a gente está sentindo agora renovado é como se o tempo tivesse parado e eu pude fazer algo de bom para mim ficar tranquilo consciente da minha imaginação do que eu sou enquanto ser imagina a realidade da imaginação agora muito calmo eu vou retomando os meus pensamentos anteriores e vou ficando tranquilo renovado calmo leve calmo e leve tranquilo aos poucos vai dando uma vontade de de rir e dar risada mais uma risada ali dentro sem som o rosto da gente calmo vai podendo abrir ele o canto da boca os olhos calmos vai assumindo uma expressão uma expressão de bem-estar de uma alegria interior de uma pureza do olhar de uma criança olhando o mundo como se fosse a primeira vez tudo fosse novo leve e curioso como se estivesse descobrindo o mundo aquela memória da gente de criança que descobriu o mundo é essa a sensação que a gente de um de um